Chão? Não! Bela bola! Joga! Paciência! Põe no chão! Põe essa bola no chão! Vai trabalhando! Certinho! Cobre, cobre! Cobre! Vem, Patrícia! Agora eu quero gol, hein? Agora eu quero gol, hein? Cobre! Calma, calma! Dava tempo, filho! Patrícia já foi tirar! Boa, Guilherme! Boa! Agora é rápido, tem que ser mais rápido! Aí é balão, né? Faz a jogada aí! Faz a jogada, faz a jogada! Não, é pra fazer a jogada que eu acabei de ensinar! Acabei de ensinar! Sai, Vitor! Ah, não! É você mesmo! O Bion não tá! Vai! Acabou? Acabou? Grande guerreiro Igor! Barão foi! Vai! Muito obrigada!